Vai tomar no seu cu, seu filho da puta, vai te fuder Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta Oli Khan e Jonathan Akpobori, was da so alles abgeht Ha, is schon interessant O time é uma merda, você vai querer gol, co Ich, nur der arme Akpobori bekommt's a